Pagás, pagás, pagás Pagás, pagás Pagás, pagás Pagás, pagás Pagás Pagás, pagás 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 Se engano você mexe com o meu sentimento Me enlouca se saiu de me sentar Com meu desejo você me pode encontrar Menina linda quero te namorar Pra sempre te amar Eu e você fomos um músico do mar Agora juntos vamos poder bailar Com seu jeitinho e o seu revo lá Vou me encantar, vem pra cá Preta, me põe esse carinho Preta, eu sou o seu pretinho Contigo quero sempre estar Preta, me põe esse carinho Preta, eu sou o seu pretinho Contigo quero sempre estar Na introdução Vai ficar bom No terreirão Vai ficar bom Alô, meu serjão Tem que pra vir um show Pra, 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 pra Oh, oh Pra, pra, pra Tchau, tchau 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 Tchau, tchau